Que dia lindo, hein? Que nave... Linda... E olha... Neve... Ali o Ridge... Céu azul... Realmente... Um dia especial aqui, viu? E eu não estava esperando... Que fosse assim... Estava esperando chuva... Estava meio miserável assim... Mas... Uma surpresa... Às vezes você vem pra cá... E é isso aí que a gente encontra... Dias assim... Mas tem que sair do sofá... Não dá pra ter dias assim... Se você desistir... Quando tá no sofá porque tá chovendo... Porque agora tá chovendo lá em Redmond, né? Tá chovendo lá pra baixo... Mas aqui em cima... Lindo... Lindo, lindo, lindo...